Agora, boa noite, Bruno Prado, boa noite, Mauro César Pereira, boa noite, Flávio Prado. Eu acho que chegou o momento de todo mundo questionar o futebol da seleção brasileira. Porque futebol de clube, muitas vezes é fajuto, mas aí o torcedor não quer criticar. Não, o que interessa é ganhar. Então, parabéns para o torcedor que pensa assim, vocês estão conseguindo destruir o futebol brasileiro no geral. Porque agora é isso, é um jogo de bosta atrás do outro, seleção brasileira joga mal, quase todos os clubes jogam mal e é normal, é buscar só o resultado. E para mim, Mauro César Pereira, vou começar por você, Flavio Prado, Mauro Prado, para mim é um vexame o que a gente vive hoje no futebol brasileiro. Eu acho que a seleção brasileira vai passar, eu acho, eu acho que a seleção brasileira vai passar, acho que vai se classificar para a Copa. Mas para mim o que mais me preocupa não é isso, Mauro, é a quantidade de jogo ruim, é a quantidade de jogo que você não tem otimismo nenhum na seleção brasileira, e uma seleção que está sendo vista como a pior da história do futebol paraguaio, vence o Brasil sem tomar muitos sustos da seleção brasileira, Mauro. Pois é, foi mais uma atuação muito ruim, o décimo jogo com o Dorival no comando, são cinco, são agora uma derrota, quatro vitórias, cinco empates, ainda mais uma derrota no espelho para o Uruguai, que eliminou o Brasil na Copa América. Atuação fraca, o time coletivamente é péssimo, individualmente você tem momentos ali de um ou outro jogador, consegue criar uma jogada, a jogada do Vinícius no primeiro tempo, que o Arana chutou e foi salvo quase sobre a linha, depois bom começo do segundo tempo do Luiz Henrique e do João Pedro, e depois do chute do Vinícius na entrada da área, defesa do Gatito, mas são lampejos, são alguns espasmos, quando de repente o Brasil consegue fazer alguma coisa. Coletivamente o time é muito previsível, fica com uma enorme posse de bola, trocando passes, mas nada acontece, teve um lance nos acréscimos do primeiro tempo que me chamou a atenção, o Danilo, que é um zagueiro hoje, né? O Danilo é um zagueiro, então ele é escalado lateral, mas ele é mais zagueiro que lateral. Estou dizendo o seguinte, ele não é um lateral defensivo, para mim o Danilo hoje é um zagueiro, zagueiro mesmo, e veterano a tendência é de ser mais zagueiro ainda, ele vai ter menos força e confiança para chegar na frente. E aí o que acontece, ele escala o Rodrigo, o Rodrigo vem trabalhar por dentro, vem buscar o jogo por dentro, o Paquetá aparece por ali, mas não ocupa o corredor, não sobe ninguém. O segundo tempo melhorou porque entrou o Luiz Henrique, aí você tinha alguém fazendo jogadas pelos lados, contra o adversário que está fechado, você tem que ter alguém ocupando os corredores ali. Do outro lado você tinha o Arana e o Vinícius, muito preso o Vinícius, que poderia sair para abrir espaço para o Arana subir, e para ele participar mais das jogadas, mas não. Passou o primeiro tempo, ele é amarrado naquela linha lateral do campo. Do outro lado nada, aí teve esse lance no final do primeiro tempo, que me chamou a atenção, que a bola estava com o Bruno Guimarães, ele ia fazer uma inversão para o Danilo, o Danilo fez assim, tipo, não, não. Aí eu pensei, por que ele pediu não? Porque não tinha ninguém. Se desse nele, ele ia ter que voltar a bola lá atrás para os zagueiros e para os volantes. Não tinha ninguém, ele estava sozinho, ninguém perto do Paraguai e ninguém no Brasil próximo para ele fazer uma tabela, para ele começar a construção de uma jogada. E como ele não é exatamente lateral de pegar na bola, mandar para frente e tentar romper, ele não vai fazer isso, não é a característica, que anda mais agora, que ele é mais zagueiro do que lateral, nada acontecia. Então, assim, ele ficou todo o primeiro tempo aquilo. Todo o primeiro tempo. Mas no segundo melhora, porque o óbvio aconteceu. Ele colocou um ponta, esse jogador começa a fazer jogadas por ali, o Júnior Alonso improvisado, como o Bruno até destacou durante a transmissão, começa a ter dificuldades para fazer a marcação, o lateral jogando fora, o zagueiro jogando fora de posição, o jogador forte, que entrou naquele segundo tempo cheio de gás, o João Pedro com presença diária, eu achei o Hendrick muito confuso também, o João mais, acho que com uma noção melhor de posicionamento do que fazer, ainda com a cabeça de uma bola perigosa. Então, são momentos ali, mas o time coletivamente não existe, não há essa atenuante. Daqui a pouco tem a coletiva, o Dorival certamente vai usar as mesmas desculpas que ele utilizou lá em Curitiba depois da vitória sobre o Equador por 1x0. Não, porque é o começo de trabalho, os jogadores são jovens. Gente, os jogadores são jovens, o Brasil não tem uma geração espetacular, poderá vir a ter. Daqui a alguns anos, você pode ver o Estevam como um grande craque internacional, o Hendrick, o Vinícius melhor do que já é, o Rodrigo, e outros jogadores que podem se desenvolver. Mas nesse momento, eles não são. Mesmo o Vinícius e o Rodrigo, campeões europeus, ainda não estão prontos para serem os protagonistas, ainda mais um time bagunçado, um time desorganizado. E aí eles não rendem. E é deles a responsabilidade, que são nomes pesados hoje em relação aos demais, e nada acontece. Então tem que ter um jogo coletivo melhor que não há. E ele ficou um mês, aproximadamente, durante a Copa América. Não houve nenhuma evolução. O time é muito, muito, muito mal treinado. Esse é um estágio que o Brasil está... Ah, porque não tem tempo. Gente, nunca vai ter tempo. Mais do que teve na Copa América, ele não vai ter mais. Só na Copa do Mundo, se chegar lá. Porque agora dá a FIFA só. São esses períodos que já é de dois jogos. Já é muito, né? Diga-se de passagem, né? Até o Mundial. Então... Ah, porque não tem tempo. Não adianta. O Alfaro chegou agora na seleção do Paraguai. Também não tem tempo. Fez quatro pontos, né? Empatou com o Uruguai. Ganhou do Brasil. Colocou o Paraguai. Já está um ponto no Brasil. O Brasil está um ponto à frente do Paraguai. Um ponto à frente da Bolívia. Tem a mesma pontuação da Venezuela. A mesma pontuação da Venezuela. Sendo que a Venezuela, nessa data FIFA, nessa rodada dupla, ela fez um ponto, empatando em casa hoje com o Uruguai. Porque ela foi jogar em Alalto, que é mais alto do que La Paz, e tomou de 4 a 0 da Bolívia na Autostúdia. Se tivesse a Venezuela um desempenho um pouquinho melhor, estaria à frente do Brasil. O Equador está à frente do Brasil. O Equador perdeu pontos. Foi punido por jogador escrito lá, regular, aquela coisa toda. Perdeu pontos. E está assim mesmo à frente do Brasil. Mesmo perdendo para o Brasil em Curitiba. O Equador também trocou de técnico. Sebastião BKC, você acabou de chegar. Venceu hoje o seu primeiro jogo. Então, qual a desculpa? Esses treinadores do Paraguai e do Equador, por exemplo, têm menos tempo de trabalho do que o Dorival. Então, essas desculpas não colam. Daqui a pouco, certamente, ele deverá repetir esses mesmos argumentos, mas não colam. Eu acho que, sei lá, acho que a seleção parece grande demais para o Dorival. E não sei, sinceramente, se ele terá capacidade de fazer algo melhor do que essa coisa péssima que a gente está vendo aí, que é um time realmente muito, muito fraco. Coletivamente muito fraco. Os jogadores não são ruins. Os jogadores são bons. Mas... Agora, eu acho que com um treinador bom, corajoso, pode mudar, Mauro. Ou não, ou a gente vai se render mesmo. A seleção brasileira nunca mais vai jogar um futebol decente. E vai ser sempre um saco a partir de agora? Não. É para os próximos tempos, como foi nos últimos anos. Sinceramente, da minha parte, eu te digo o seguinte. Eu não tenho nenhuma preocupação. Estou pouco me lixando para a seleção brasileira. Não é a mínima. Se não for para a Copa do Mundo, estou nem aí. Para mim, futebol é clube. Seleção, estou de saco cheio. Aliás, eu detesto o Data FIFA. Ainda bem que acabou esse martírio. Eu acho que o futebol da seleção está compatível com o que é a Data FIFA. Uma coisa insuportável. Agora, acho que a questão é essa. O técnico não consegue mostrar capacidade para a gente comandar uma seleção. É diferente de um clube. Você tem que ser um bom selecionador, trabalhar em um curto período, conseguir trabalhar com jogadores que são, digamos assim, de uma rotina diferente da sua. Você está lidando com atletas, no caso da seleção brasileira, que vêm de outros campeonatos, do convívio com outros atletas, de outros países, de outros técnicos, com outras maneiras de ver o futebol. É tudo muito diferente. E você tem que ter a capacidade de juntar essa turma e fazer com que as coisas funcionem. O Donival não tem nem mostrado essa capacidade. É diferente de treinar um clube aqui no Brasil, chegar ali para pagar um incêndio, como ele chegou aqui, ali, com sucesso recente, inclusive no São Paulo e no Flamengo. E até agora ele não parece ser o cara capaz de fazer esse trabalho. Então a gente vai ficar aqui falando, ah, fulano está jogando mal. Tá, o outro também está. Tá, praticamente todo mundo joga mal. Por que será? Quando o time coletivamente é ruim, individualmente o resultado também vai ser ruim. E do que adianta? Se um ou outro conseguir fazer ali um brilhareco, não resolve muita coisa. Pode valer assim, o Rodrigo faz uma jogada, chuta, a bola desvia no adversário, entra. Aí o Brasil ganha do Equador. Não fosse o desvio, talvez fosse 0 a 0 aquele jogo da sexta-feira passada. Mas o jogo em si, péssimo. Muito ruim, muito ruim. Na realidade a CBF buscou um técnico lá fora, não conseguiu trazê-lo e não tinha plano B. Não tinha plano B. Não sei se tem agora. Não sei se tem agora. Eu vi aqui o colega Robson Morelli, eu não sei se alguém viu, Mas parece que durante a transmissão da televisão, o presidente da CBF teria dado uma declaração que vai fazer o próximo jogo no Nordeste contra o Uruguai e vai ser no Nordeste. Seu Peru vai ser em Brasília, que já tá marcado e talvez... É, aí diz que o intuito é fazer com que os Uruguais viajem mais. Só que uma parte deles sai do Rio de Janeiro, joga do Flamengo. E a outra parte vem de fora, vem da Europa e tudo. Então, se jogar no Nordeste e ficar mais perto... Não vão pra mim ter vivido. Isso é engraçado, né? Se o jogo for... Primeiro jogo do Brasil, já metia em casa. Se eles vieram, já chegam e já descem lá mesmo. Que bobagem, gente. Se isso for sério mesmo, se não for uma piada, uma brincadeira que eu não escutei. Estou me baseando no relato do companheiro. Cara, é demais, cara. É demais. Que piada, né? O Brasil tá preocupado com a logística do aniversário. Porra, isso é tática da Bolívia, meu irmão. Jogar lá em El Alto pra poder ter alguma possibilidade de vitória. Ou a Colômbia hoje meteu o jogo lá em Barranquilla. Três e meia da tarde, no horário local, pra assar os argentinos. E ganhou o jogo, né? Venceu a partida. Então, o Brasil agora tá partindo pra isso, né? Não vou jogar aqui, que é mais quente, porque é mais longe. É o fim da picada. Não é por isso, né? Se ele vai pro Nordeste, deve ser por outras razões. Mas o simples fato de alguém falar isso, ainda mais se partiu mesmo do presidente da sabedoria, é hilário. É pra achar graça mesmo. Agora, Mauro, você falou, e agora uma pergunta aqui. Você viveu aí, se eu não me engano, a geração que você viveu mesmo de grande futebol da seleção brasileira foi 80, né? A década de 80. Aí eu te pergunto, você pensava assim também na década de 80? Você falava, ah, eu tô pouco me lixando pra seleção brasileira, eu ligo pra clube. Que aí é uma pergunta séria mesmo. Ou não, ou você desanimou de seleção brasileira. É, porque eu acho que quem viu a seleção de 82, quem viu a seleção de 70, quem viu a seleção de 58, 62, tô chutando aqui, tá? Gostava de ver o Brasil jogar. Eu peguei, vai, um bando de seleção ruim. Se eu for dizer, a primeira Copa que me marcou foi em 94, mas eu tinha 10 anos. Eu lembro lampejos e também não foi um futebol maravilhoso. Agora, você falou, eu tô um pouco me lixando pra seleção. Você pensava assim? Na década de 80, por exemplo? É, outro momento, né? Do futebol brasileiro, da relação do torcedor com o clube. Eu era um torcedor, não era jornalista nos anos. Em 82, eu tava começando na faculdade. Em 86, eu já trabalhava, mas não no jornalismo esportivo. Trabalhava no sistema Globo de Rádio, no Rio de Janeiro. Mas não no esporte. Até tudo sim, em 86 ainda. Acho que muito em função do pessoal de 82, daqueles mesmos jogadores, daquela turma que jogou a Copa de 82. Já em 90, eu tava no Jornal dos Esportes, eu tava preocupado em fechar o jornal. Sinceramente. O Brasil perdeu o gol do Canija. Eu me lembro que a gente fazia uma edição extra do jornal. Ela rodava a cidade à tarde, logo depois do jogo do Brasil. O jogo foi cedo, né? Pelo nosso horário aqui, foi tipo de manhã. 11 da manhã, uma coisa assim. Acabou o jogo e não teve edição extra do Brasil. Foi eliminado da Copa do Mundo. Eu lembro que eu e mais dois amigos saímos da redação. Só tinha que fechar o jornal 8 da noite. A gente foi almoçar e beber, pô. Paramos ali na Mendes Sá, ali, num restaurante que a gente tinha sempre, chamado Carlitos. Pedimos um belo churrasco, uma cerveja gelada e ficamos ali. Tava lotado. Tava cheio de gente lá comendo, bebendo. E foi a primeira vez que eu notei, assim, a diferença de 82, que foi assim, parecia um velório, todo mundo arrasado. 86 ainda, muita tristeza. E em 90, já vi um povo mais, assim, meio nem aí. Isso foi o que eu observei à época. E daí pra frente, a minha relação com a Seleção Brasileira é meramente profissional. É parte do meu trabalho. Quando eu tô trabalhando na área esportiva, nada além disso. Não tenho preocupação de torcer pra Seleção. Pra mim, não muda nada. Sinceramente. Do amigo. Não, pra Seleção nenhuma. Não torço pra Seleção nenhuma. Agora, a Copa do Mundo é legal. Só deveria ter a Copa do Mundo. Copa América, vai, tudo bem. E umas duas, três datas FIFA vai por ano aí, pra fazer um amistosinho e tal. Classifica pra... Na Copa América, classifica pra Copa do Mundo. Tava resolvido. Pra mim, esse seria o mundo ideal. O técnico da Seleção poderia até trabalhar num clube. Pra não ficar parado aí, coçando o tempo todo. Ia ter atividade dentro de algum clube. Seria até razoável. Mas acho que muita coisa mudou, né, Thiago? Muita coisa mudou. A relação das pessoas com a Seleção mudou. Ela não é a mesma. Os jogadores não atuam mais aqui. Não são os ídolos dos times brasileiros em campo. As partidas que eram... O ingresso era mais barato. O público no jogo do Brasil era outro. Por exemplo, eu cobri a Copa América de 89, indo, fazendo jogos no Maracanã, quando o Brasil foi campeão com aquele gol do Romário contra o Uruguai. Então teve o Brasil e o Paraguai. Eram rodadas duplas. Brasil e o Paraguai. Uruguai e a Argentina. Brasil e a Argentina. Uruguai e a Paraguai. Brasil e o Uruguai. E Paraguai e a Argentina. E o Maracanã ficava cheio. E era um outro público. Era o povão. Tinha geral. Ingresso acessível. A torcida era uma torcida mesmo. Não era essa torcida de... Sabe aqueles coxinhas lá cantando o senhor brasileiro por muito orgulho? Enquanto em movimento, em vez de amarelo, essas pataquadas, não. Era uma torcida mesmo. A torcida dos jogos do Maracanã. Como era aqui em São Paulo, no Morumbi e nos outros estados. Era uma torcida de clássico. Que se juntava toda ela e torcia para o Brasil. A pegada, o grito de Brasil. Era outra coisa. Não tem comparação. Mas não tem nenhuma comparação. A relação era totalmente outra. Isso tem uma coisa minha. Isso tem uma coisa do torcedor brasileiro. Hoje o que acontece? O torcedor do Flamengo, por exemplo, está com raiva da seleção. Porque o Pedro se machucou no treino da seleção. Porque para ele é muito mais importante o time do que a seleção. E se fosse do Palmeiras, ou do Inter, ou do Corinthians, ou do Atlético, ou do Vasco, também teria a mesma reação. A mesmíssima reação. Enfim, os tempos são outros. E como o futebol é ruim, é menos cativante ainda. Então, seguimos. E aí Obrigado.